Nesta terça-feira, para marcar os 100 dias da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a assoria de imprensa do petista publicou um vídeo nas redes sociais. Nele, Lula afirma ser o sonho de consumo do juiz federal Sérgio Moro e daqueles que o condenaram e que não querem que a Operação Lava Jato tenha um fim. O vídeo foi gravado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, horas antes da prisão do ex-presidente, no dia 7 de abril. Na mensagem, o petista afirma ter se transformado no cidadão mais indignado da história do Brasil e defendeu que a população brasileira está precisando de paz e tranquilidade. Não posso aceitar essa decisão como uma coisa normal. Se essa gente quer fazer política, é melhor deixar suas funções, sabe, de representação do Estado brasileiro, sabe, de representação, sabe, de uma função pública nesse país e entre no partido que se candidate e veio fazer política. Mas fazer política, sabe, na política federal, fazer política no Ministério Público, fazer política no Poder Judiciário é um equívoco que o Brasil não pode permitir. Ainda durante o vídeo, Lula criticou as prisões da Polícia Federal. E essa gente não pode ser pega todo dia com um show de pirotecnia feita com prisões e com solte, prende, solte, às vezes, às vezes, sem nenhum critério, a não ser o critério de divulgação da mídia. O ex-presidente Lula está preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, desde o dia 7 de abril, acusado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Condenado a 12 anos e um mês de prisão em segunda instância, o petista quase conseguiu a liberdade no dia 8 de julho, quando o desembargador Rogério Favreto, plantonista do TRF4, aceitou o pedido de habeas corpus e mandou soltar Lula. Após uma série de decisões, a libertação do petista foi negada por Carlson Thompson Flores, presidente da corte. Professor Vila, Lula dizendo que é o sonho de consumo do juiz Sérgio Moro. É, isso só reforça as suas condenações. Está tudo errado o que ele está fazendo. Também com a assessoria jurídica que ele tem, além dos crimes que ele cometeu. Ele poderia ter bons defensores, não tem, mas tem os crimes que é o que mais importa nessa questão. Isso é tudo mentira. O vídeo diz alguns minutos antes. Mentira, isso já foi gravado dias anteriores. Dá para ver pela roupa com que ele usou no vídeo e a roupa com que ele saiu. Portanto, é mentira. Ele mente. Lula tem como princípio não ter princípio. Então, ele vai fazendo esses ataques. Agora, o que causa estranheza é, primeiro, por que ele continua na Polícia Federal e não detido no Complexo Médico Penal de Pinhais? Essa é a primeira pergunta que nós estamos fazendo há 100 dias. Não dá para entender. Isso é absolutamente inexplicável, essa presença dele na Polícia Federal como se lá fosse um presídio. Segundo, tem de ir para Pinhais, ter o uniforme de presidiário e seguir o regulamento do presídio. Terceiro, entre os seus advogados, está na sua equipe de advogados fazendo o elo entre supostamente a sua defesa e o presidiário, o senhor Jaiminho Haddad, conhecido também como Fernando Haddad, aquele que não trabalhava quando era prefeito e continua não trabalhando. Tanto que agora diz que como ele não trabalha, ele não é mais o Jaiminho, mas poderá ser o seu barriga, porque deve viver de aluguel ou de aluguéis no plural. O seu barriga ou o Jaiminho Haddad, como quiser, é como vocês bem desejarem, esse senhor está fraudando a lei e a OAB de São Paulo está caladinha. E aí, presidente da OAB de São Paulo, o senhor Marcos, e aí, como é que fica? Quer dizer que o picareta do Jaiminho ou seu barriga está fraudando a lei e vocês não falam nada? Ele está associado aí, registrado na OAB. Ele nunca divulgou na vida e ele entrou na equipe de advogados para ser pombo corrente à direção nacional do PT e o presidiário. E diz isso pelos jornais que estão fraudando a lei. Duas perguntas. Uma, a OAB, como entidade corporativa, vai ficar calado? A comissão de ética existe da OAB de São Paulo? Ou é uma farsa? Ou quando é o PT pode cometer crimes? É a primeira pergunta que eu faço à OAB. Se a OAB de São Paulo é partícipe do crime feito pelo seu barriga ou o Jaiminho, como quiserem, Haddad? Quero saber do senhor. O senhor tem obrigação de responder. Porque ele está cometendo um crime e a OAB está silenciando. Porque uma coisa é o direito do advogado conversar com seu cliente. Outra coisa é servir em pombo correio entre um presidiário condenado a 12 anos e um mês de prisão e seus asseclas que estão fora, que é a direção criminosa do PT. Se tivesse lei, o partido estaria extinto. Então, a primeira coisa é essa que é necessário a gente saber até quando isso vai ocorrer. Segundo, quando é que vão transferir-lo para Pinhais? Terceiro, o senhor Haddad não pode continuar fazendo... O senhor Haddad, na verdade, o senhor Barriga, porque ele não trabalha, deve viver de aluguéis. Deve ser um sujeito que deve ter muito dinheiro, né? O seu Barriga, que está fraudando a lei. Então, vamos esperar que o OAB se mexa, né? Precisa ter vergonha na cara, né? Essa comissão de ética que não deve existir, porque ele está fraudando a lei. E, voltando ao criminoso, ex-criminoso de São Bernardo, presidiário de Curitiba e futuro de Pinhais, assim, espero, né? O que ele fala não tem valor legal. Agora, não é possível ele ter transformado o presídio, que não é presídio, é a sede da Polícia Federal em escritório de campanha. É necessário que se faça algo, e aí cabe a juíza, né? Uma, se não me engano, é uma juíza de execução... Carolina Lebus, né, professor? É, cabe essa senhora, né, tomar as providências legais para tal, porque estava recebendo o Renan Calheiros. Lá virou um escritório, 15 metros quadrados, suíte, paga por nós, ele não paga impostos, não paga nada. Até quando isso vai ficar? Até quando nós vamos continuar sendo humilhados? Acho que essa é a questão que se coloca.